Um momento aguardado para que a esperança possa ser renovada. A exortação pós-sinodal do Papa Francisco sobre a Amazônia veio a público e trouxe no título a mensagem humana peculiar do líder da Igreja Católica, Querida Amazônia. O sínodo que aconteceu em outubro de 2019 discutiu questões importantes em busca de novos caminhos para um pedaço do planeta fundamental a todos que nele vivem. Após a reflexão, o Papa Francisco falou sobre uma Amazônia que lute pelos mais pobres e nativos, que preserve as riquezas culturais e naturais e que tenha comunidades cristãs que dêem à Igreja rostos com traços amazônicos. Desejos definidos como sonhos, que vão ao encontro das ações do Claretiano Rede de Educação da região norte do país. É a única instituição católica que assumiu esse desafio. A educação é a principal ferramenta, São 2.500 alunos na formação básica em colégios nos estados de Rondônia, Roraima e Pará. 30% deles têm bolsas de estudos. Para ampliar o acesso ao ensino superior, a capital de Roraima, Boa Vista, conta com faculdade presencial. E chegando ainda mais longe, o Claretiano Rede de Educação lançou um projeto pioneiro de educação à distância. Atualmente, são 3.900 estudantes em 22 polos EAD no Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. 40% deles têm bolsas de estudos. O projeto valoriza a população nativa com o programa de bolsas para a inclusão de povos indígenas na formação profissional, exaltando suas tradições e culturas. Recentemente, o Polo de Boa Vista formou a primeira turma de pedagogos indígenas. E o ciclo se renova quando estes e outros profissionais atuam diretamente na educação básica da própria região. Os missionários claretianos seguem seu carisma atuando junto às comunidades quilambolas e ribeirinhas, ofertando apoio para as necessidades mais essenciais, assim como dignidade para que possam ter novas expectativas. No campo da evangelização, o claretiano Centro Universitário tem convênio com oito dioceses da região para oferecer cursos de filosofia e teologia, capacitando diáconos casados e leigos nas áreas de teologia e pastoral. É a igreja ganhando os rostos novos da Amazônia. Essa é a missão claretiana, ir onde poucos desejam estar. A obra dos missionários caminha lado a lado com os objetivos da igreja para transformar os sonhos para a Amazônia em realidade.